Vamos ver aí, todo o começo do jogo, vou deixar carregando aí pra vocês. Esse aqui é o menu principal do jogo. Conectando ao server, vamos ver como é que é. Bora lá. Vamos dar uma olhada na configuração que o jogo veio pré-instalado. Multiplayers. Procurando por jogadores. Aí, ó. Vocês vão ver, ó. O jogo tá rodando 60 quadros. Perfeitinho. Falta um jogador só. Vamos ver como é que é isso aí. Qual que é a ideia desse jogo aqui. Rodando 60 quadros. Tá cravado. Ó, cara pra 30. Tchau. Tchau. Vocês viram que eu tive que confirmar que tava aqui, né? Vai começar, vai começar. Tô esperando todo mundo carregar, ó. Load Compert, Load Compert. Provavelmente é outro time que ainda não carregou. Temos que encontrar uma bomba. Temos que encontrar uma bomba. Coisa, não sei. Onde está aqui, ó. Temos que encontrar. Temos que encontrar uma bomba. Inscreva-se em 10 segundos 5 segundos Shift corre Control Deita Tá rodando a 124 quase por segundos, não achei ninguém ainda, devia ter seguido Desculpe Não sei como que eu fizer uma bomba. É, perdemos o primeiro round. Aí tem uns replays também das cenas que aconteceu e tudo mais. E agora é o próximo round. Bora lá. Tô esperando o resto do povo logar. O jogo não é pesado pelo jeito. Meu gráfico é bem legal, bem maneiro mesmo. Vale a pena se vocês quiserem baixar tudo. Ele tá no cruze tibeta ainda, se não me engano. Ganha a chave pela... Pela NVIDIA. Dá uma olhada no site deles. As vezes vocês conseguem também quem tem proc da NVIDIA. Protegue as bombas. Gamma ready. Initiate in jamma. Doar secure! Initiate in jamma. Doar secure! Divide in jamma. Opa-4 found a bomb. Opa-4 found a bomb. Outro fala. Opa-4 found a bomb. You must defend it. Unhante... outro... Não, Alpha-4 found a bomb, FALISTIC SEAL DEPLOYED! Muito bom o cap de jogo. Muito maneiro. Valendo muito a pena o jogo. Nós perdemos dois rounds. Vamos continuar. Vamos lá esse night guy. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começando mais um round. Vamos lá. 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 Eu queria saber qual que abre esse negócio. Você encontrou uma bomba. Nunca acho com que esse cara entra no lugar velho. O defensor não está em sua posse. Está em um, Blue-4. Blue-14 é KIA. Olha galera, o jogo foi isso aí. Meu time tomou uma turra. Mas o jogo é bem legal, vale bem a pena.